e fala galera do youtube faz um tempão que eu não faço um vídeo de pedal sempre fazendo vídeo aí de gravação para os alunos aí de matemática mas hoje eu tô aqui no distrito de susano são paulo eu tô aqui no bairro de pilandia represa de itaia-superba há exatos um ano atrás essa rua aqui ó essa estrada é boa de pedal em tem essa lá essa subida aqui na sequência ela dá lá no centrinho do bairro se eu seguir por aqui essa rua aqui ela era alagada depois eu vou tá cortando essa fala vou estar mostrando a rua alagada há exatos um ano e aí pra você ter uma geral aqui de como é bacana o local então aqui o mato cresceu mas eu vou tá mostrando pra vocês a parte alagada olha aí que bacana e ela tá voltando a ficar alagada de novo tá mostrando a represa enchendo voltando a encher e recuperando aqui a área de manancial da localidade aqui essa região aqui pra fazer um pedal leve é muito gostoso pra quem gosta de pegar um pouco de terra pegar um pouco de asfalto aqui os bairros que cruzam essa essa pista aqui só é um chão de terra batida que bacana represa tomando conta da rua da estradinha olha aí a exatos um ano ela era toda alagada a exatos um ano olha aí pessoal e ela tá enchendo em e essa região aqui ela é bem conhecida pela pela área de manancial aqui mais ao lado é a serra de panapiacaba ela faz divisa aqui com a serra do mar e aquela parte lá na frente é a pedra grande a serra de panapiacaba e se você conseguisse fazer a travessia dá pra fazer a descida pra santos cubatão e aí vai guarujá deixa eu fazer uma pausa aqui olha aí pessoal que bacana e essa área aqui ela tá enchendo é a água da represa binnings é uma outra região aqui um pouco longe ela deve dar em torno de uns 30 quilômetros de distância em linha reta e aí por causa da da chuva que tá bem menos do que alguns anos anteriores essa represa aqui ela não consegue se recuperar apenas com a com as nascentes aqui da área então a sabesp que a a empresa que administra aqui as águas da da grande são paulo ela fez um esquema aqui de tubulação e alimenta essa represa aqui da binnings faz uma ligação com a represa de taia superba olha que região bacana olha aí que bacana a represa retomando a vida o manancial sendo restaurada os patos eu não sei se dá pra ver daqui com a imagem dessa câmera mas tem pato nadando ali já há uns 2, 3 meses atrás aqui tinha tinha um pasto de vaca as vacas estavam pastando principalmente do outro lado lá agora já não consegue mais é isso aí galera até mais abraço e aí